Era 7 da manhã quando o cliente chegava a esse supermercado, aqui na Miguel Sutil. Repare bem na imagem, a ação criminosa durou menos de 15 segundos. Quando a vítima aparece no estacionamento, é surpreendida por dois homens em uma só motocicleta. Rapidamente o garupa anuncia o assalto. Ele chega a puxar do pescoço do homem uma corrente, a corrente cai no chão. Ele se abaixa, rapidamente recolhe e instantes depois eles desaparecem. Apesar de todos os esforços, a polícia ainda não conseguiu encontrar os criminosos e muito menos a motocicleta. Se alguém reconhece o homem que aparece na imagem, é importante denunciar via 190 e 197 para a polícia militar. O que a polícia também quer saber é se o homem já estava sendo acompanhado em algum momento e se eles sabiam que o ponto final da vítima seria o supermercado. As imagens de Paulo Osama, apoio de Rogério Cabeça de Urso. A reportagem para a TV Cidade Verde.